Ela vai jogando, ela vem trepando, ela vai jogando Ela vai jogando, ela vem trepando, ela vai jogando Eu só vejo o bumbum que desce na pica-bumbum que sobe Ela vai jogando, ela vem trepando, ela vai jogando Ela vai jogando, ela vem trepando, ela vai jogando Ela vai jogando, ela vem trepando, ela vai jogando Eu só vejo o bumbum que desce na pica-bumbum que sobe Eu só vejo o bumbum que desce na pica-bumbum que sobe Eu só vejo o bumbum que desce na pica-bumbum que sobe Eu só vejo o bumbum que desce na pica-bumbum que sobe Eu só vejo o bumbum que sobe Eu só vejo o bumbum que sobe Eu só vejo o bumbum que sobe